Eu tenho certeza que você, na sua memória, tem um gol inesquecível guardado. Eu vou te apresentar agora um dos grandes artistas do nosso Nordeste, que é responsável por transformar em ilustração esse gol. O Edis Cleimelo. Meu amigo, um prazer estar batendo esse papo com você. Como iniciou essa ideia de transformar um gol inesquecível em ilustração? Bacana demais. A ideia surgiu a partir do momento em que eu decidi comprar um presente para o aniversário do meu pai. Eu ia na loja dos clubes e procurava alguma coisa diferenciada. Só que eu sempre encontrava só as mesmas coisas de sempre, que era a exploração do escudo do clube e camisa. Eu estava abusado de dar esse tipo de presente. E voltei para casa com a ideia de criar alguma coisa mais diferenciada. Foi quando, vendo alguns vídeos, tive a ideia de esboçar um gol inesquecível que ele tinha, que era um gol do 13. Fiz o rabisco inicial, depois comecei a apresentar aos amigos, eles foram gostando, e foram pedindo outros, do mesmo clube e de outros clubes. Foi quando eu vi que a ideia poderia vingar. Aí foi aí que eu decidi botar para frente o projeto. Bom, já dá para perceber que o que não falta são ilustrações inesquecíveis por aqui. Wedsclay, me conta um pouco. Primeiro, do início até as mais inusitadas. Bem, mostrando aqui, basicamente, a gente separou, simplificando, né? Do início, a partir dos bonequinhos de palito, foi onde surgiu a ideia. Aí depois a gente começou a rabiscar já com outras técnicas, que é esse primeiro aqui, onde tem o gol do Adelino. E a partir dele, a gente foi aperfeiçoando. E com a medida que os pedidos foram crescendo, a gente foi amplificando ainda mais o acervo. Eu vou fazer o seguinte, hein? Eu tenho um desafio para o Wedsclay. E é um desafio feito pelo presida, pelo presidente, uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Confere aí o pedido. Meu caro Mamute, são muitos gols que me vêm à lembrança nesse instante. Mas um especial é fantástico. Foi o gol de Pelé no final da Copa do Mundo de 1970. Onde Rivelino faz um cruzamento e ele sobe não no segundo andar. Ele vai lá no terceiro andar e testa de forma impiedosa para o gol de Albertozzi. Sem duvidamente, esse é um gol que não sai da minha memória e que eu fico emocionado todo instante com ele. Grande abraço. Essa é a minha opinião. Então, conferimos o pedido do doutor Dalton Gadelho. Gol inesquecível do Pelé contra a Itália. E aí, vai abraçar esse desafio? Já está abraçado. Vamos para cima. Então você vai conferir agora. É isso, hein? Missão dada, é missão cumprida. O desafio do doutor Dalton Gadelho está aqui, ó. Ilustrado pelo Edsley. Ô Edsley, agora eu vou levar para as mãos do presidente essa ilustração. Acho que ficou do jeito que ele queria. Acho que ele vai gostar. Ficou... Foi um pouco complicado de fazer, mas como é o Rei Pelé ir para o senhor Dalton, aí facilitou. Agora, para a gente finalizar aqui, para o pessoal conhecer teu trabalho, para, de repente, solicitar uma ilustração, como é que faz? Só pelas redes sociais. Acessa lá o arroba faz meu gol e faça seu pedido. Amador, profissional ou qualquer lance inesquecível que tenha na memória. É isso. Tem um lance inesquecível, está aqui o cara certo para ilustrar e você deixar guardado aí na sua casa, no seu escritório, onde você quiser. E aí